Arriba! Aparrou! Ao centro! E adentro! Permaneçam de pé, gente! Porque a partir de agora... Balota Pirata! Pessoal! Todos os corredores! Intensinho! Sentindo aos Pizzaião! Vamos lá, galera! Todo mundo dos corredores formando uma fila única! Se não é que vamos! Mel! Mel! Vem! Vamos! 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 Vai! 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 Ella! Eu sei que eu vou fazer um beijo, hein?